Gente, vamos direto ao assunto. Eu já passei dois vídeos falando sobre homossexualidade tóxica, o comportamento de certos gays que humilham, maltratam e excluem outros gays. Agora chegou a hora. O que a gente pode fazer para melhorar isso? Como é que a gente constrói uma comunidade mais receptiva? Eu tenho algumas sugestões. Aqui no canal Gay Nerd a gente fala muito sobre cultura LGBT, mas eu prometo que em breve a gente volta a falar de cultura pop e cultura nerd. Então se tudo isso te interessa, se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho. Ok, o que você pode fazer para reduzir a homossexualidade tóxica? Eu, Marcel, mas eu não fiz nada. A culpa não é minha. Eu sou só vítima desses caras. Eu não sei se você notou, mas lá no primeiro vídeo eu sempre falei a gente. A gente é traumatizado, a gente é zoado da cabeça. Eu nunca falei os gays são traumatizados, os gays são zoados da cabeça. E isso foi de propósito porque esse vai ser um trabalho para todos nós. Eu, você, todo mundo vai ter que mudar de mentalidade. Primeiro porque ninguém é só vítima e ninguém é só vilão. Eu realmente duvido que exista uma pessoa que não tenha cometido nenhum dos erros que eu citei naquele primeiro vídeo. Às vezes a gente comete uns erros e uns preconceitos que a gente nem se dá conta. Segundo, mesmo que você seja a própria Beyoncé, seja perfeita, nunca tenha cometido um erro na vida, você ainda é parte da comunidade gay. Então, eu sei que é cafona, mas se você quer mudar a comunidade gay, essa mudança tem que começar com você. Mudar, gente, não tem a ver com culpa. Esquece culpa. Culpa é um péssimo motivador para essas coisas. Você tem que agir porque você é responsável, porque você tem consciência e porque você quer ver mais gente feliz na nossa comunidade, incluindo você mesmo. E terceiro, exatamente porque você só é responsável pelo que você faz. Esquece os outros. Você não tem como controlar o que os outros fazem. É tipo a galera que está surtando no Twitter porque o povo está furando a quarentena. Cara, isso só vai trazer frustração e raiva. Esquece os outros, faz a sua parte e vai dormir com a consciência tranquila. As pessoas têm uma percepção de que a terapia é só para você mesmo. E não é. A boa terapia te faz lidar com os seus traumas, com as suas dores, para que você não passe isso adiante para outras pessoas. Lembra que eu falei no outro vídeo que pessoas machucadas machucam pessoas? Pois é. Vai resolver as suas noias, porque isso vai ser muito bom para você e vai ser melhor ainda para as pessoas ao seu redor. É um presente para o mundo. Consulte um psiquiatra. Tem horas que só fazer terapia não adianta. Eu sou um exemplo disso. Se você acompanha o canal há muito tempo, você sabe que mais ou menos um ano atrás eu fiz um vídeo sobre depressão. Eu já tinha quatro anos de terapia, mas estava deprimido e não queria admitir que a terapia não era o suficiente. Aquele vídeo e a reação de vocês foi o que me fez procurar um psiquiatra. E foi ele quem me passou todos aqueles estudos que eu falei no vídeo anterior que explicam por que LGBTs são neurologicamente mais propensos a desenvolver depressão e ansiedade. Então, se esse também for o seu caso, não tenha medo, não tenha vergonha. Vai procurar ajuda. Quando você ficar bem, você age melhor, você se relaciona melhor, você entende melhor o mundo. E as pessoas ao seu redor ficam melhor também. Faça uma autoanálise. Eu sei que terapia não é uma opção viável economicamente para todo mundo. Mas isso não te impede de tentar se entender melhor e avaliar os seus atos e os seus pensamentos. Dá uma olhada honesta na sua vida. Que tipo de pessoa você é? Que tipo de amigo você é? Que tipo de gente está no seu círculo social? Que tipo de gente você atrai? Por que você se comporta do jeito que você se comporta? E eu sei que é um clichêzão, mas é uma regra de ouro. O que você fala das outras pessoas? Você gostaria que essas outras pessoas falassem isso sobre você? Mesmo que fosse de brincadeira, mesmo que fosse pelas costas. Aliás, principalmente se fosse pelas costas. O que nos leva a um ponto muito específico. Pare de opinar sobre a vida dos outros. Se esse vídeo fosse uma fase de videogame, isso aqui seria o chefão. Seria o Bowser, o Ganondorf. Eu sei que perder esse hábito é extremamente difícil, mas a gente precisa parar de opinar sobre a vida íntima das pessoas. A não ser que elas perguntem. Eu geralmente faço vídeo pra tentar colocar todo mundo pra cima, mas nesse aqui eu quero colocar todo mundo pra baixo. A sua opinião não importa. Antes de opinar, a gente tem que lembrar que a gente não sabe nada da vida da outra pessoa. A gente acha que sabe, mas a gente não sabe. A gente não sabe nada do corpo ou da saúde dela. A gente não sabe nada do relacionamento dela. A gente não sabe nada do armário literal ou figurativo dela. Ai, Marcel, tá cagando regra agora, não posso mais dar a minha opinião. Eu não falei isso? Você tá parecendo aquele povo que reclama que não pode mais fazer piada de gay. Ah, então censurando. Tem milhares de outros temas pra você fazer piada e tem milhares de outros temas pra você dar a sua opinião. Você pode opinar sobre filme, sobre música, sobre comida, sobre produtos, sobre história, sobre política, sobre a sua comunidade. E aqui eu nem tô falando só da comunidade gay. Você pode opinar sobre sua cidade, seu bairro, sua escola, sua empresa. Você pode opinar até sobre pessoas, desde que sejam figuras públicas e você esteja discutindo atitudes públicas. E de resto, gente, vale aquela máxima. Pessoas interessantes falam sobre ideias. Pessoas comuns falam sobre coisas. E pessoas medíocres falam sobre outras pessoas. Fique atento ao seu uso das redes sociais. Não é só sobre o que a gente fala, né? Isso eu já discuti no tópico anterior. É sobre quem a gente escuta, quem a gente consome. Hoje a coisa mais valiosa do mundo é a atenção. Então eu acho que vale a pena a gente ficar com a pulga atrás da orelha e pensar Por que eu tô dando a minha atenção pra essa pessoa? No vídeo anterior eu falei que a gente também precisa começar a consumir uma diversidade de vivências. A gente precisa sair da bolha e começar a conviver, pelo menos virtualmente, com pessoas diferentes de nós. E eu sei que isso é um grande trabalho porque o algoritmo das redes sociais geralmente entrega pra gente coisas parecidas com o que a gente já consome. Mas quando a gente lida com o que é diferente, duas coisas acontecem. Primeiro, a gente aprende muito. E segundo, a gente normaliza a ideia de que as pessoas têm vidas diferentes da nossa. Reveja sua panelinha. Não tem nada de errado em ter uma panelinha. O que a gente precisa rever é o conceito de panelinha. A gente tem que entender que panelinha serve pra gente conhecer pessoas parecidas com a gente. E não pra isolar, pra excluir quem é diferente. É muito simplista você acreditar que uma ferramenta de inclusão só funciona se ela também for uma ferramenta de exclusão. Eu não acho que pra você ser patriota você precisa ser xenofóbico. Eu não acho que pra você gostar da cantora X você precisa odiar a cantora Y. Pensando na comunidade gay. Tá, eu sou nerd. Então eu convivo com muitos nerds. Mas eu não quero conviver só com essas pessoas. Eu não acho que elas são melhores só porque elas parecem comigo. Mas eu quero ter amigo urso, eu quero ter amigo Barbie, eu quero ter amigo Pock, eu quero ter amigo Twinkie, Sugar Daddy, enfim. E mais importante ainda, eu quero ter amigos que eu nem saiba classificar. Eu nem precise classificar. Porque a gente ficar colocando as pessoas nessas caixinhas, cara, é chato, é cansativo. E não ajuda. Tá, Marcel, tudo bem. Tudo isso tá muito legal, mas tá com muito cara de autoajuda. O que a gente pode fazer de real, de concreto? Criem novas maneiras de socializar. Vocês lembram que nos dois últimos vídeos eu falei muito sobre o fato de que a socialização do gay gira em torno da pegação. E, portanto, da competição entre nós. Então, se a gente quiser resolver isso, se a gente quiser conviver com pessoas diferentes, se a gente quiser começar a enxergar o outro como um ser humano, ou até como um amigo, e não necessariamente como um concorrente ou um objeto do desejo, a gente precisa criar novos espaços de socialização. Eu só fui me dar conta do quanto eu sentia falta disso, dois anos atrás, quando eu criei um clube de jogos de tabuleiro pra pessoas LGBTs aqui em casa. Hoje o quadro do clube tá substituindo o meu quadro da Folha de São Paulo. Foi uma decisão, assim, totalmente aleatória. Eu só tava com vontade de jogar o jogo de tabuleiro. Então eu criei um post no Facebook e algumas pessoas se interessaram e eu comecei a organizar esses encontros. E foi uma das melhores decisões que eu tive, porque o clube me colocou em contato com pessoas que eu não conhecia, que se tornaram minhas amigas. E essas pessoas se tornaram amigas entre si. Então se eu tivesse que te dar um único recado nesse vídeo, é esse. Procure espaços pra socializar com outros gays que não sejam baladas ou bar. E se esses espaços não existirem, cria você mesmo. Acha alguma coisa que você queira fazer em grupo e vai atrás. Cara, pode ser um clube do livro, pode ser um grupo de teatro, pode ser um time de vôlei, pode ser uma roda de autoajuda, pode ser o que você quiser. Tem tanta iniciativa legal que começou assim. Tem o Se Joga no Rio de Janeiro, por exemplo, que também é com jogos de tabuleiro e é incrível. Tem uma porrada de time de futebol, time de práticas esportivas que estão surgindo. Tem o Barbixas lá em BH, que eu sou fã. Tem a galera da Casa 1 aqui em São Paulo, que começou como uma ONG, mas virou realmente um grande centro comunitário. Enfim, tem muita coisa acontecendo e tudo isso me dá esperança de que a gente pode fazer uma comunidade melhor. E por falar em comunidade melhor, antes de eu terminar esse assunto, deixa eu só falar uma coisa. Eu tenho certeza que esse vídeo vai ter menos viralização e menos engajamento do que o vídeo da semana passada, por um motivo muito simples. O vídeo da terça passada era pra apontar o que tinha de errado com a nossa comunidade. Tinha um culpado bem claro, a tal da bicha má. Era quase um desabafo, por mais racional que fosse. Esse aqui não é um vídeo sobre falar, é um vídeo sobre fazer. É um vídeo sobre assumir responsabilidade. Não culpa, responsabilidade. E fazer o que for preciso. Então eu espero que tudo que a gente discutiu essa semana tenha impactado você. Muitas pessoas falaram isso nos comentários. Mas que esse impacto vire alguma coisa real. Que você não fique só numa posição pessimista e passiva. E que decida realmente colaborar pra criar uma comunidade que seja mais inclusiva pra todo mundo. E como sempre, eu espero que a gente continue essa conversa aí nos comentários. Ou se você quiser me mandar uma DM lá nas minhas redes sociais, é arroba canal gaynerd. Se você curtiu todos esses vídeos, essa longa conversa, dá um like. E a gente se vê no próximo vídeo, cada vez mais gay, cada vez mais nerd.